E agora o vídeo completo dessa S10, zero quilômetro, de um cliente mais que especial, ele e toda a sua família, que é cliente da DK136 há vários anos, obrigado pela confiança Tiagão, parabéns por mais uma picape, mais um carro. Fizemos o projeto de iluminação, que vocês viram, a régua de LED interna pela grade, auxiliando ainda mais na iluminação do veículo, sanando a necessidade do cliente, estrada de terra, auxilia demais a visibilidade, o alcance. Substituímos todas as lâmpadas halógenas, que vinham originais, no farol alto, baixo, e no farol de milha, por lâmpadas ultra LEDs de alto alcance. Substituímos também a grade, essa era a versão LTZ, colocamos a grade da versão High Count. Fizemos o escurecimento dos faróis, dos retrovisores, as películas de proteção solar profissionais. Tiramos toda a parte cromada, fizemos tudo em black piano, chamamos esse serviço de delete chrome. Escurecimento das lanternas, black piano nas letras, soleira, preto fosco, material de proteção da entrada das portas, as maçanetas. Cada detalhe dessa S10 foi pensado e executado por um profissional altamente capacitado, que temos aqui em nossa loja. Olha o para-choque, que perfeição. E fizemos no material alemão, que sempre trabalhamos e priorizamos, na linha 970 da Oracal, a melhor qualidade de película disponível hoje, competindo com películas a nível mundial. Aí o engate para alta capacidade de carga, original Keco, solda robótica, 3 anos de garantia, espessura de chapa, pintura eletrostática, tomada no padrão 7 pinos, a mais completa. Esse, sem dúvida, é o melhor produto disponível no mercado, a marca homologada das montadoras. Ali tem um sistema considerado antifurto e também um sistema antivibração do pescoço. Olha a espessura da chapa, olha o sistema de fixação, olha os parafusos. A robustez desse material é fantástica. A Keco nunca nos decepciona, quando o assunto aí é qualidade, designer. Fizemos o amortecedor da tampa, auxiliando a descida da tampa, desce suavemente. E está aí mais um projeto entregue, ficou sensacional, escurecemos a gravatinha do volante também, a manopla do câmbio, tudo que tinha de cromado, nós removemos com a arte do envelopamento. Aí também o retrovisor, também era cromado, escurecemos para o black piano. Um acessório extremamente funcional, que é o tilt-down. Você engatou a marcha ré, o retrovisor do lado direito. Ele tem uma certa inclinação, que você consegue configurar essa inclinação, o seu gosto. Engatou novamente o drive, ele volta para o original. E esse módulo, ele também tem a função de rebatimento. Quando você fecha o carro, ele fecha os retrovisores automaticamente. Quando você abre o carro, ele também abre os retrovisores automaticamente. E é isso. Decan 3.6 acessórios. Decan 3.6 acessórios. Obrigado.